A questão da duplicação, que mais uma vez eu voltei a falar, mas parece que eu estou falando sozinho aqui nesta casa, mas não estou, porque os meus requerimentos foram aprovados por unanimidade, ou seja, essa casa aprovou o requerimento. Volto a dizer, quando não se responde um requerimento aprovado por unanimidade, deixa de se responder para a Câmara inteira e deixa de se responder para a população. Levantei mais uma situação hoje, além da ciclovia, além dos acostamentos, além das nossas passarelas, a questão do transporte coletivo. Como é que uma via dupla, de duas mãos, de veículos que com certeza vão trafegar com mais velocidade, e o transporte coletivo vai parar onde? Você sabe bem que entre o Faris Gebrim e até aqui a Vila Nova, existem vários pontos de ônibus. Esses ônibus vão parar onde? No meio da rodovia? Mas isso vai acontecer, acidentes. Se tem um ponto de ônibus, tem que ter uma travessia, porque vai ter um guarda-reio no meio. Então tudo isso precisa ser pensado. Volto a dizer, existe um restaurante lá que é do Dudu, pertinho ali da Paranatex. Infelizmente está sendo arrancado já os muros daquele restaurante. Eu me preocupo com aquela família que fez um investimento ali. Isso mostra que o projeto não foi bem planejado. Eles concederam aquele espaço àquela pessoa daquele restaurante. Ele construiu ali, nem terminou, está tendo que arrancar. Então isso mostra que existe ineficiência no projeto. É simples, é só arrumar o projeto e fazer de fato aquilo que precisa ser feito. Aqui foi falado a questão do contorno leste, que não é uma questão política. Tem que estar todo mundo unido, olhando o bem da cidade. Aquilo que acontece na nossa cidade também não pode ser uma questão política. Não pode ser de oposição, de situação independente. A gente precisa ver aquilo que tem que ser feito e fazer. Simplesmente nós estamos aqui para isso. A gente precisa ver aquilo que tem que ser feito e fazer.